As outras contribuições que eu dei no compartilhamento de infraestrutura, é sim que o preço fosse menor para o pequeno provedor. E aí eu volto para o nosso filósofo lá, que falou que tratar as pessoas de forma igual, você está sendo desigual. Se você pega um cadeirante e coloca dentro de casa, você não pode tratar o cadeirante igual, você trata todo mundo. Eu iria mais, seria mais profundo. Veja bem, a Anatel, de forma muito sábia e de forma bem-sucedida, estabeleceu em alguns regulamentos a figura de uma entidade administradora de recursos. Como no caso do STFC, que é exatamente, poderia ter uma dessa. Excelente sugestão. E aí as grandes operadoras que detêm o poder de mercado, que muitas vezes utilizam a infraestrutura que já tem no poste para criar barreiras aos novos competidores, essas grandes empresas poderiam, aí sim, ter um custo para manter a infraestrutura. A infraestrutura comum. Comum. E não o tratamento, como é que o poste é dela, que não é dela. O maior percentual. É do Estado, ela está ali numa concessão. O maior percentual recairia sobre as grandes. E aí os pequenos poderiam utilizar, mas a um custo menor. Que é o caso da BR, uma pequena prestadora da BR, diz que não paga nada ou paga muito pouco nisso? A depender do serviço que seja contratado junto à BR, não paga nada, né? Sim. Então, esta modalidade que eu acho que seria muito interessante. Você deu um excelente exemplo. E a BR Telecom presta um excelente serviço para o pequeno prestador. Eu digo porque eu fui STFC, precisei da BR Telecom para muitos momentos, fui muito bem atendido em todos os momentos. Sim. Eu até mudei esse serviço. Eu falei, caramba, será que isso aqui é grande operadora? Ela falou, não, a gente aqui é uma entidade separada. É mantido por todo mundo, mas é uma entidade separada. Facilitou muito, muito. Foi uma decisão acertada na TEL ao criar essa figura de uma entidade que administra os recursos. E essa entidade, obviamente, tem que ser subsidiada pelos recursos das operadoras. Aí se cria um mecanismo de financiamento. Aí eu acho que é por aí que a gente poderia... O caminho está aí. E aí E aí